Coloca a mão na cabeça Calma ai Bilão que eu vou dar um tiro no pneu dele Nossa deixa ele pegar reta Tem um tiro pendente Não Quase eu passo direto Ele bateu duas vezes Acordou Perdi Perdi não Perdi não Tá aqui Tá sentido Não sei onde que é aqui Tem três tiros Para 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 Tá aqui ó Detrás da casa Nossa ideia é grosso hein Não tô aqui Vai filho Para o bagulho aí Para e troca ideia Vai levantar a mão ladrão Levantar a mão Põe a mão na cabeça Vai para a parede Põe a mão na cabeça Vai Encontra na parede lá Coloca a mão na cabeça Você vai dar fuga de nós Eu fuga porque eu sou Eu tô com medo É né Agora vai chorar né Medo do que Medo do que Nós é bandido Que ele tem medo de nós É que a moto é emprestada Entendeu E aí Se a moto é emprestada Truta Nós irá roubar você Ah mano Não sei É que eu tô na resposta Do bim Oi Puxa a capivara dele aí Vai Já fala para Essa moto é roubada É emprestada Essa moto é roubada Truta Não Eu Vou perguntar de novo Se a moto é roubada Se a moto for roubada Você vai se preparar na minha mão Eu troquei Esse pacote de miojo Ô João Você tá de brincadeira Negativo Mano Começa a trocar a ideia Agora Não adianta você chorar Aí já era O bagulho Eu vou puxar o chassi ali Vai custar como roubada Que eu tô ligado Não vai não Vai ou não vai ladrão Ladrão Troca ideia Admirar aqui comigo O bagulho Eu vou puxar ali Vai custar Não vai não Acho que vai Foi você que fez a cena Como é que foi Então Era do neto De uma véia aí Aí eu tava levando ela No mercado Eu fui lá E dei a ação Entendeu Você tava sozinho No FBO? É o que? Você tava sozinho No FBO? Você tava com você Tava nenhum parceiro Meu aí Você tava armado? Tava com a faca E cadê? Cadê a faca? Tava com a faca? Tá dentro do banco da moto lá Certo Bilal Abra essas pernas direita aí ladrão Tá achando que para onde? Já fui preso quantas vezes? Oito Oito E aí Bilal Oito vezes preso Você acha que isso daí Já é velho já? Isso daí já conhece Já conhece sistema Né ladrão Então tu começa com a ideia Já o bagulho É o certo pelo certo Entendeu? Entendeu? Aham O que você tem Para o principal A gente vai levar Um surpreito Entendeu já Nem tomei café Bilal Você toma café hoje Bilal Eu tenho esse cana aí Para negociar com você Meu pai encanador Tá ligado? Eu tenho esse cana aí Para negociar com você É isso Tem quanto aí na carteira aí João Eu tenho Oitenta mil Oitenta mil E aí Bilal Quarenta mil e quarenta Seu Quarenta mil e quarenta Seu Não libera esse frango aí É só liberdade Porque é só liberdade Porque é só liberdade Tá ligado Eu não tenho picos Não Aí é o seguinte Abaixa Miami Passa o dinheiro aí Vai João Vai Sem chorar ladrão Manda o bagulho aí Fica pianinho João A gente ainda vai sair com o bode Eu nem quero Pra achar mal tempo Passa É Nós nem quer perder Perder tempo Hoje na delegacia Vai te liberar Aqui ó O bagulho Você manda o dinheiro aí E mete massa Vai Manda aí Não Você mandou Quatrocentos Quero quarenta mil Ô João Você tá de brincadeira João Vai mandar aí o bagulho Ou não vai Aí Manda pro bilão aí Agora aí Mais quarenta aí Aí rapaziada 1.200 ó 1.200 ó Bodes mano Mas tá ligado Não vai nem Querer nem perder tempo Com ele hoje não Vai liberar ele aqui ó Pegar quarenta milzinho Tá ligado Pegar nada Fiz o nome dele Pra botar no pix aqui É daniel É daniel É daniel Olha Tá na mão aí Certo Mostra aquela merda ali ó É mais demais Vai Calma da minha frente Aqui ó Aqui ó 310 2 cara Eita sirena Não liga Só que eu te deslambada Vai fio Para o bagulho O outro Pula O outro Vai Ó Pare de trocar e desce ó Nós vai levar a moto Desce Desce